Brunos, a equipe do DF Alerta está na Ceilândia para falar de uma grande operação do TOR, o Tático Operacional Rodoviário, que apreendeu 34 kg de maconha. A ação começou em um ponto de bloqueio e terminou dentro de um galinheiro. Brunos, os policiais militares do TOR, Tático Operacional Rodoviário, estavam em um ponto de bloqueio aqui na área da Ceilândia. Quando foram para abordar um veículo, um Honda Civic de cor escura, o motorista ficou bastante nervoso com o ponto de bloqueio e fugiu da abordagem policial. Os policiais militares começaram o acompanhamento. Como o indivíduo percebeu que não ia escapar dos policiais do TOR, ele entrou numa estrada de terra que dá acesso ao setor de chacras aqui da área da Ceilândia, abandonou o carro e começou a fugir. Foi então que os policiais militares pediram apoio do Fênix, o helicóptero da Polícia Militar, e também dos prefixos da área de Samambaia e Ceilândia. Até o pessoal da CPE de Águas Lindas veio em apoio aos policiais do TOR para encontrar o fujão. Depois de muito procurar, os policiais perceberam que o suspeito tinha invadido uma propriedade e havia se escondido no telhado da casa. Por conta do cerco policial, o bandido acabou caindo do telhado e foi parar dentro do galinheiro. Aí não tinha como ele fugir. Ele foi capturado e ao voltar ao carro que ele havia abandonado, os policiais descobriram o porquê da fuga, o porquê de tanta pressa. Dentro do veículo, 34 tabletes de maconha, mais ou menos aí 34 quilos da droga. O suspeito foi preso em flagrante e apresentado na 15ª Delegacia de Polícia. Graças a essa ação do TOR, juntamente com os policiais militares da Ceilândia, Samambaia, o pessoal de Águas Lindas e do helicóptero, essa carga de maconha que estava chegando aqui na região para movimentar o final de semana foi interceptada. O indivíduo, após ser capturado dentro do galinheiro, ele passou um cadeado na boca. Não disse aos policiais de onde tinha comprado, para onde estava levando, ele ficou em silêncio e continuou em silêncio. Mesmo assim, ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, nessa grande apreensão realizada pelos policiais militares do TOR. Def alerta, a verdade na lata.